Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Bebida, mulher e palmeiras Preciso de mais nada Só Bebida, mulher e palmeiras Vamos ganhar, porco Bebida, mulher e palmeiras Oh, 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 vamos ganhar o porcô, vamos ganhar o porcô, vamos ganhar o porcô. Oh, 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 vamos ganhar o porcô, vamos ganhar o porcô, vamos ganhar o porcô.